Meio dia em ponto, uma ótima tarde pra você que tá aí do outro lado, presta atenção na dica, que dica comigo mesmo? Chegou o controle WhatsApp da TIM? Com o WhatsApp ilimitado você vai poder enviar mensagens de texto, fotos, vídeos e o mês inteiro e sem descontar nada da sua franquia de internet. E mesmo que sua franquia acabe, você continua usando o WhatsApp ilimitado normalmente. E tem muito mais, são 300 mega de internet e torpedos ilimitados pra qualquer operadora do Brasil que ainda tem 10 reais de créditos pra você usar como quiser. Tudo isso por apenas R$ 29,90 por mês. Você vai poder ficar conectado o mês inteiro com todos os seus amigos. Controle o WhatsApp com o WhatsApp ilimitado. Mais uma inovação da TIM. Vá até uma loja TIM e faça o seu controle WhatsApp. Mais conexão pra você abrir mais portas. Saiba mais em tim.com.br. TIM, você sem fronteiras. Amaral. Deixa eu lembrar pra você que os números do agora são 3307-3951 e 3307-3952. Ainda tem o nosso zap zap 98177-296. Sua participação é importante por todos esses canais no programa que tem a cara da sua comunidade e onde a sua participação é instantânea, meu amigo. Você liga e tá no ar. É assim que funciona por aqui. 12 e 2. Marcial Asma, manda um abraço especial pra todo mundo de Parintins que tá acompanhando a gente nesse momento. Aliás, ontem estive em Itacoatiara e não pude comer um bodo assado porque estavam todos vendidos. No entanto, comi dois hipoglões. Oi? Um beijo pra todo mundo de Parintins, mas sim, o que... Ah, agora! Tu nem percebeu ainda, né? Sabe o que ele comeu? Paco assado. Exato. Presta atenção nisso, Paco assado. Você tá enxerido esse menino, tá demais hoje, olha. São 12 horas e 2 minutinhos, você que tá aí do outro lado. Amaral, que enxerimento amaral. Não é enxerimento. Olha, o Paco assado, principalmente, é mais conhecido como hipoglósico e trata de assaduras. Aham, sei. Tá bom, deixa pra lá. Vamos lá, minha gente. Solta a sirene aí, Ricardinho. Solta essa sirene, porque na noite de ontem, por volta das 22 horas, do Banco do Brasil, que fica dentro do Ministério da Fazenda, localizado na rua Quintino Bocaiuva, houve um assalto. E olha só como é que aconteceu. E vai trazer as informações pra gente, é a repórter Marquilze Pereira. Olá, Marquilze. Marcia, os três assaltantes aproveitaram o horário de expediente para se esconder dentro do prédio. Às 7h30 da noite, quando todo mundo já havia ido embora, eles renderam os vigilantes, trancaram os vigilantes no banheiro, aproveitaram para explodir o caixa eletrônico e levaram todo o dinheiro. A polícia ainda investiga esse caso com a ajuda de policiais federais. Os vigilantes já prestaram depoimento, mas o valor levado ainda não foi informado. Marquilze Pereira, para o Agora. Obrigada, Marquilze Pereira. Agora, olha só, minha gente, um assalto lá no Ministério da Fazenda, dentro do Ministério da Fazenda, a polícia está investigando o caso. Mas não foi só isso, não. Teve mais polícia nessa noite, ontem pra hoje. Olha só, a Polícia Civil deflagrou uma operação chamada Lírio do Vale para coibir o tráfico de drogas. Os policiais conseguiram prender, em flagrante, Sheila Rodrigues de Araújo, de 34 anos, e seu filho, um adolescente, apreendeu o adolescente de 14 anos. Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos ontem em quatro imóveis, localizado no Beco da Paz, bairro Nova Esperança, da Zona Oeste de Manaus. As investigações começaram há mais ou menos quatro meses e foi começada por causa de denúncias de moradores que reclamavam do intenso comércio de drogas e falta de segurança no local. Pra você ver como a comunidade é extremamente importante nessas horas. Tá aí, a mãe, que devia estar dando conselho, devia estar educando e fazendo o menino ir pra escola, estudar, pra ser uma pessoa de bem, estava ensinando a isso, a traficar. Olha só a educação. Amaral Augusto. As famílias envolvidas com o tráfico de drogas que, lamentavelmente, têm essas ramificações destruindo a estrutura familiar, principalmente nas áreas periféricas de Manaus, áreas mais vulneráveis que são carentes não apenas de infraestrutura, de educação e de saúde, mas de projetos sociais consistentes que possam ir de encontro a essa grande necessidade. Vamos continuar com o destaque de polícia Maicon, Roger Costa, Gonçalves, de 26 anos, Gabriel de Souza Dias, de 20 e um menor de apenas 15 anos, acabaram na cadeia, na madrugada de hoje, acusados de assaltar um taxista apenas identificado como Francisco de Assis Ferreira, de 34 anos. Eles colocaram a arma na cabeça do taxista e mandaram o seu Francisco ir para o porta-malas. Ele foi obrigado a ir para o porta-malas e depois eles saíram por aí dirigindo o carro, mas o taxista conseguiu se livrar, saiu, abriu a porta-malas, conseguiu pular lá na Avenida Boulevard Álvaro Maia e os três que estavam ali ostentando nas ruas de Manaus com o táxi roubados acabaram presos, meu amigo. Essa é que é a verdade, Marcia Lázmar. E foram presos ali pertinho, na Praça 14, dentro da bolsa da menor de idade, foi encontrada uma arma de fogo amaral e aí a conumeração raspada. E o caso foi registrado no primeiro distrito integrado de polícia. Sempre colocam a culpa para cima da menor e se alguém tiver que guardar a arma, manda a menor guardar porque ela só responde aí, só é responsabilizada por medidas sócio-educativas. E os adultos, marmanjões, que são os verdadeiros culpados da história, ficam aí livres da parada. Isso é muito engraçado. Todas as prisões que a gente acaba noticiando aqui no programa da Comunidade, que envolvem o menor, o menor sempre é o mentor, o menor sempre é o chefe da quadrilha, o menor sempre é responsável por tudo. Eu achei impressionante como é que uma pessoa que ainda está aí na adolescência, na pré-adolescência, na adolescência, tem tanta cabeça para o mal desse jeito, Amaral. Só que quem indicia é o delegado, meu. E ele não é bobo, não. Ele vai saber exatamente a quem atribuir a responsabilidade por esse assalto à mão armada, onde dois homens acabaram presos e essa menor de apenas 15 anos estava junto. Ela foi apreendida, levada à delegacia especializada em apuração de atos infracionais, fica ali na estrada dos franceses e vai responder por isso. Medidas sócio-educativas. Só que esses dois aqui vão também responder por roubo majorado. E aí, meu amigo, porte legal de arma de uso não permitido, a situação é bem complicada para ambos. Vamos falar com a nossa querida Tatiana Sobreira, 12 e 7, freia tudo aí, Ricardinho, que eu quero aproveitar esse momento e voltar ao vivo à Ponta Negra, pertinho da nossa unidade móvel de jornalismo, no anfiteatro, onde será realizada a terceira edição do nosso Agora é Festa, Tatiana Sobreira. É isso mesmo, Amaral Augusto, é isso mesmo, Márcia Elasmar. E a você, preste atenção. Zona Norte, Zona Leste, Zona Oeste, Centro-Oeste, Zona Sul, Centro-Sul, onde você estiver, meu amigo, até no interior, prepara a caravana, porque aqui vai balançar tudo. Balança, Sidomir. Vai balançar tudo que aqui nesse lugar onde eu estou, no palco, no anfiteatro, vai rolar samba, pagode, forró, dança, vai rolar tudo, minha irmã. Vai rolar até a cabeça para um lado, para o outro, porque não vai faltar, é dança. Aqui nesse lugar, mais de 50 mil foi na primeira edição na Zona Leste, 30 mil na Zona Sul. Agora você imagina o que vai rolar aqui. Então vem amanhã, 18 horas começa, termina 22 horas, aproveita, fica para o domingo, para o domingão, para dar uma limpada aqui na Ponta Negra, mas eu estava andando aqui, quando eu chego aqui nesse palco, eu encontro esses jovens dançando. É eu, já estou preparando aqui. Eles estão ensaiando, que vai ter um concurso de dança agora, e eles vieram para cá aproveitar o anfiteatro da Ponta Negra, que a Ponta Negra está aberta para todo mundo. A música aqui, no celular. Colografia de quem, meu bem? Bonde das Frenéticas. Bonde das Frenéticas, que vai ter agora um evento na Alvorada, é isso? Sim, a gente vai estar concorrendo hoje na Alvorada, das 9 às 2 da manhã. Todos os bons que quisessem se apresentar de Manaus, estão convidados a aparecer lá. E vocês vão estar lá concorrendo a um prêmio? Qual é a premiação? É 5 mil reais no primeiro lugar, o segundo lugar é 3 mil, e o terceiro lugar é mil reais. E eu estava aqui, do nada, cheguei por aqui, aí eu aproveitei já que estou aqui. Eles não vão participar do evento, agora é festa. Mas você vai vir para a festa, para dançar aqui? Pode vir amanhã? Com certeza, a gente vai estar aqui também. Olha só, e você está esperando o quê? Seu Paulo, vem cá. Amaral, eu estava aqui com o Paulo, quando eu vi o seu Paulo dançando isso aqui. Vamos lá, seu Paulo, como é que é o funk aí? Bota esse teu microfone aí no celular. Bota esse teu microfone aí, Tatiana. Bota o teu microfone ali no celular. Eu vou colocar, eu vou colocar. Já, já, já. Vai, seu Paulo. Arrasa, seu Paulo. Que tal? Amaral, eu não sei, não existe mais polícia não, olha. Não existe mais polícia nessa vida. Paulo vai levar-lhe uma surra de urtiga quando chegar em casa da dona Paulo. Amaral, eu encerro o programa por aqui com a minha participação, combinado? Se a comunidade chamou, o Paulo com o funk chegou. O Agora chegou. Até amanhã. Te espero aqui no Agora é Festa. Tchau, tchau. Maravilha, Márcia. Tchau, tchau, Sobreira. Mantenha as imagens aí do anfiteatro, imagens do repórter cinematográfico Sidomir Matos mostrando o pessoal e saindo ali. Rapaz, o pessoal parece que tem uma mola na cintura, meu irmão. E esse é o palco da terceira edição do Agora é Festa. Obrigado pela sua audiência. Doze e onze. Intervalo rapidinho. A gente volta até já.